Tudo está vibrando, o teu sonho é feito de energia, o teu sucesso é feito de energia, você é feito de energia, então se você é feito de energia e você está no caos, você está na escassez, a tua consciência muda e colapsa uma nova função de onda, você colapsa a prosperidade, você colapsa a riqueza, desde que você saiba como fazer isso, e como fazer isso, você pode ter tudo o que você quiser, desde que você saiba pedir do jeito certo, pedir do jeito certo é você aprender com quem já fez o caminho, quando você aprende comigo, quando você está aqui na minha live, quando você está fazendo meu treinamento, quando você vai para o meu treinamento presencial, você está 25 anos na frente do teu tempo, porque é o tempo que eu levei para aprender aquilo que eu sei, eu levei 24 anos da minha vida para chegar a essas conclusões tão claras, tão precisas, e que me fiz mudar a minha vida, se isso tudo estiver errado, como que eu fiz isso com a minha vida e com a vida de milhares de pessoas, que você acompanha os depoimentos, não há como, não há como nós sermos os sortudos, por quê? Porque nós estamos sobre as mesmas leis do universo que você, significa apenas que vocês estão na polaridade contrária, na polaridade contrária daquilo que você quer, então a partir do momento que você aprende com alguém que alcançou aquilo que você quer, você está lendo os livros que ela leu, o treinamento que essa pessoa fez, os anos de experiência, o atalho que hoje ela sabe, para você não precisar fazer o mesmo caminho, isso é inteligência vibracional que eu chamo, isso é inteligência consciente de que você é um co-criador da tua realidade, né? Então, esse conhecimento vai te levando a se tornar rapidamente aquilo que você quer, num curto espaço de tempo, ou continuar aonde você está. Pensa, daqui cinco anos, se você não aprender a fazer isso, se você não se tornar um co-criador consciente, o dono da tua vida, se você não tiver alguém que te pegue pela mão e que te diga, eu sei qual é o caminho porque eu fiz, daqui cinco anos você quer estar no mesmo lugar que você está? Daqui um ano, como pode estar a tua vida, se você tomar uma decisão de aprender tudo isso definitivamente, ou seja, tomar uma decisão mesmo, de chega, acabou, porque esse é o ponto da mudança, é no momento que você comanda o teu DNA. Daqui um ano, daqui um ano, quem você pode ser, aonde você quer estar, o que é diferente de hoje? E um ano atrás, quem você era? A vida muda muito rápido. Eu, em um ano, eu demorei cinco, me alinhando, porque eu não tinha um mestre, eu não tinha uma Elan, eu não tinha uma treinadora. Eu demorei cinco, caindo, levantando, caindo, levantando. Cinco em depressão suicida, na reta final. E eu demorei dez meses, dez meses, quando eu estava alinhada, para pagar 700 mil em dívidas, e nesses dez meses eu paguei 700 mil em dívidas, e eu comprei um apartamento de um milhão de reais, à vista, à vista. Isso foi em dez meses, não foram dez meses para eu fazer tudo isso, foram anos, foram 25 anos, cinco em depressão suicida. Cinco anos, cinco tentativas suicidas, cinco anos finais, assim, na reta final. Mas quando eu entendi tudo o que eu ensino, foram dez meses para quitar a dívida e realizar o sonho do meu apartamento, porque eu morava dentro do meu escritório. Lá, no meio da internet, no meio dos computadores, no meio dos servidores, com a minha cabeça lá, no meio, eu e as crianças, no meio de todas as mesas dos computadores, o escritório, o meio da cozinha. Era lá que a gente morava. Então, é isso que você abrevia? Qual o caminho que aquela pessoa fez? Que é o caminho que você precisa aprender? É isso que a gente quer aprender. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.